Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer embarca na segunda-feira, 19 de junho, para visitas à Rússia e à Noruega. A viagem dá continuidade à sua diplomacia presidencial, voltada para a universalização de nossas relações externas e orientada por prioridades concretas da sociedade brasileira. A promoção do crescimento e a geração de empregos são partes essenciais dessas prioridades. O presidente Temer reafirmará mensagem de firme compromisso com a agenda de reformas e de maior e melhor integração do país com os fluxos globais de comércio e de investimentos. O presidente da República chega a Moscou no dia 20 de junho. Será a primeira visita bilateral de um chefe de Estado brasileiro à Rússia desde 2012. A Rússia é um país-chave para o desenho e a configuração da ordem internacional. O diálogo estratégico entre os dois países é parte da defesa da diplomacia brasileira por uma ordem internacional mais multipolar. Os dois países já mantêm diálogo privilegiado em fóruns como o G20 e o BRICS. No dia de sua chegada, o presidente participa de reunião com investidores russos. Falará sobre as reformas que modernizam a economia brasileira, sobre marcos regulatórios mais racionais e previsíveis e sobre as oportunidades de negócios daí decorrentes. Mencionará, em particular, o projeto Crescer. Há grande interesse de investidores russos na área de petróleo e gás, além de possibilidades em setores como ferrovias e portos. No dia 21, o presidente da República terá agenda de reuniões com altas autoridades do Executivo e do Legislativo russos. Com o presidente Vladimir Putin, o presidente Michel Temer retomará diálogo sobre temas das agendas bilateral e global. Manterá ainda reuniões com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, com a presidente do Conselho da Federação, Valentina Matvienko, e com o presidente da Duma de Estado, Vyacheslav Volodin. Em todas as oportunidades, o presidente reiterará a mensagem sobre o momento de recuperação econômica do Brasil e as oportunidades que se abrem para a intensificação dos fluxos de comércio e investimentos. O comércio entre o Brasil e a Rússia cresceu mais de 40% nos cinco primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, como reflexo da recuperação econômica nos dois países. Mas ainda está abaixo do seu potencial. O Brasil fornece cerca de 60% dos produtos de carne importados pela Rússia e há espaço para mais. Da mesma forma, há espaço para a diversificação das exportações brasileiras para o mercado russo. Em Moscou, está prevista assinatura de instrumentos bilaterais em temas como promoção de comércio e investimentos, intercâmbio cultural e consultas políticas. No dia 22, o presidente Michel Temer desloca-se para Oslo. Nesse mesmo dia, reúne-se com investidores noruegueses, a quem também falará das oportunidades abertas pelas reformas em curso no Brasil. O novo ambiente de negócios no país, de maior segurança jurídica, tem despertado especial interesse na Noruega. A Noruega já é o oitavo maior investidor estrangeiro no Brasil, com forte presença no setor de energia. No dia 23, o presidente da República manterá encontro com sua majestade, o rei Harold V, e com a primeira-ministra, Erna Zolberg. O presidente será também recebido pelo presidente do Parlamento, Olemik Tomensen. Entre os temas a serem examinados, destaca-se a parceria entre o Brasil e a Noruega em matéria de meio ambiente e combate à mudança do clima. O presidente Michel Temer enfatizará o engajamento brasileiro no cumprimento do Acordo de Paris e ressaltará o significado que o Brasil atribui à participação da Noruega no Fundo Amazônia. Este fundo, gerido pelo BNDES, apoia hoje 89 projetos em áreas como combate ao desmatamento, regularização fundiária e gestão territorial e ambiental de terras indígenas. São projetos geridos com transparência e com a participação dos governos dos estados amazônicos e da sociedade civil. A Noruega esteve na origem do fundo e é seu principal financiador. Desde 2009, aportou à iniciativa 2,8 bilhões de reais. O presidente Temer estará empenhado também na ampliação do comércio entre o Brasil e a Noruega. Renovará o interesse do Brasil no Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA. Acordo cuja primeira rodada de negociações ocorreu neste mês de junho em Buenos Aires. O EFTA inclui, além da Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça. O presidente da República parte de Oslo em retorno para Brasília na noite do dia 23 de junho. Muito obrigado, boa tarde. Esse foi o pronunciamento do porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, sobre a visita do presidente Michel Temer na próxima semana à Rússia e à Noruega. Nesses dois países, Michel Temer vai apresentar um panorama do Brasil a líderes e investidores estrangeiros. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho